Montei um circuito de pubs de mobile gigante na vida real, valendo 20 mil reais. Eu convidei 12 inscritos para estarem participando. Gainey, tá na escuta, meu cria? Vambora, vambora, vambora! Como vocês podem ver, já derrubei três, família. Então o intuito de cada equipe é vir resgatar o seu companheiro de time. Lembrando que pra passar pelo circuito, eles vão enfrentar um sniper profissional. Que no caso, é o Nobruzeira Pelão. Três, dois, um, valeu! Gol! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, vambora! Vambora! Vambora, vambora! 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 Carai, esse bacacô aqui não serve! Fala no topo, cara! Pera pra eu não acertar esses moleques! Abaixa, 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 abaixa. Quase, mano. Tô calipurando ainda, tropa. Porra, velho! Tá virando muito do chão. É, Donato. Já deitei um, hein. Pode correr. Foi mais um aí. Não se mexe, não, rapaz. Vai ter que correr pra pegar loot, hein. Vocês têm que pegar cover, que o pai aqui tá insano. Vambora. Vamo, 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 vamo. Ah não, aí... O cara tá atrás da casinha, tropa. Como é que eu vou atirar neles aqui? O que esses três participantes eliminados não sabem é que eles vão ter uma vida extra. Já que morreram na primeira zona, vou dar mais uma chance pra eles. Só que vai nascer muito longe da equipe. E eles não podem se esquecer que a primeira safe tá fechando, família. Então tem que correr bastante. Vambora que eu vou pegar isso, moleque. Tô acertando até na fumaça, tá? Peguei mais um. Mano, esse moleque ainda vai conseguir fugir, cara. Esse aí deu sorte, tropa. Mais dois a gente conseguiu deitar lá, feio. O recado já chegou na segunda etapa do surf. Só agora eu vou ter que me reposicionar, mano. Mais alto ainda, porque senão vai dar ruim pra nós, tropa. Vambora. Tudo muito alto agora. Vou tirar essa isquinha aqui agora. Tô no high ground, então esses moleques vão estar ferrados comigo. Agora o pai tá na posição aqui de sniper profissional mesmo. Vambora. Agora a parada ficou séria. O que eles não esperavam é que eu teria um reforço. Vai começar a fechar a segunda safe zone. A molecada já tá ali no lago. Só que é o seguinte. Vocês já estão acostumados a ver o Jeffon aí nos vídeos do Nobruzeira, né? Então eu convoquei meu pai pra tá me ajudando. Nobru, seguinte. Inimiga à vista. Posso atacar? E aí, velho? É o seguinte. Essa molecada nova aí, mano, tem que respeitar a velha guarda, entendeu? Já soltei uma pistola nos seus peitos aí. Tô confiando em você que você vai me ajudar, hein? Vambora. Fechado. Vou pra cima então, hein? Segura. O que eles não sabem, muito menos ele, é que o Jeffon acaba de se tornar um alvo humano. Quem conseguir derrubar o meu pai vai tá levando 5 mil reais pra casa. Meu pai vai se ferrar muito, mano. Rapaziada. O cara que tá atravessando o Lago agora é o meu pai. Quem conseguir acertar ele vai tá levando 5 mil reais pra casa. 10 balas. Me trolaram. O cara já tá dando muita bala do meu pai, tropa. Que isso? Vambora, acerta esse cara aí, mano. Deixa ele escapar, não. Vou passar com esses moleques, senão já era, tropa. O cara não vai parar de dar bala, não, mano. Visão, visão. Aceitaram aí já e pode parar. O inscrito aí que acertou acabou de ganhar 5 mil reais. Parabéns, meu cria, vambora. Segundo a safe zone, ele tá fechando e eu decidi dropar uma surpresinha pra rapaziada. Só que eles não fazem a mínima ideia do que tem dentro daquele airdrop. O cara já tá abrindo o airdrop, já viu o que tem dentro. Rapaziada, é o seguinte. Vocês viram que dentro do airdrop tem uma roupa especial, é isso mesmo. Então vocês vão ter duas opções pra tá continuando o circuito. Ou vocês vão atravessar o lago com um barco. Ou senão vai vestir a roupa especial. E vai ter que enfrentar os cães treinados que eu deixei aí no meio da pista. Fechou, tropa? Boa sorte pra vocês aí. O que esse participante não sabe é que se ele perder a bracedeira de proteção, está eliminado da disputa também. Lembrando que esse novo mapa do Pub de Mobile é muito irado, rapaziada. Ele é paraíso, ele tem um tamanho um por um e tem também um mecanismo de respaldo. Se você ser eliminado aí na primeira zona, você tem a chance de ser revivido pela sua equipe. Se um deles pelo menos estiverem vivos. Ei! Ei! E tem também a esquina do meu bruseira feilão, então não fica de fora não em tropa. Vambora! Olha! Pronto! 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 E agora, o baganle? Seguinte, véi. Fica daqui e serve. Tem um barquinho aqui, tem que sair remando, véi. Só teve um corajoso que decidiu enfrentar nossos cães aí, então não vou deixar essa molecada passar de boa no barco não, vou tentar derrubar geral, tá muito longe, mas vambora pra sniper profissional aqui, com certeza pelo menos um eu vou deitar aí, pra mim. Ó, devagar, devagar, tem que esperar. Meu Deus, velho, tá acertando. Paz. Puta porra, 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 porra. Vem pra lá. Vá lá, pra lá, não vai tomar bola, velho. Caiu no bike esse otário. Decidi deixar a disputa final ainda mais interessante. E joguei outro airdrop para os últimos participantes. Dentro dele vai ter uma arma melhor e com mira. O que eles não esperavam é que eu teria um reforço. O sol já tá se pondo já, tá ligado? Vou precisar de uma força aqui, mano. Vou ter que chamar o jogador garotrop pra passar a rádio pra ele. E aí, Ney, tá na escuta, meu crio? Desafio final. Vambora pegar os últimos sobreviventes e os inscritos. E pra isso, eu tô com o meu duo. Vambora, Ney. Vambora, vambora, vambora. Ei, os cara pegou o drop, hein. Corre, 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 corre. Eita! Vou pegar, hein. Pode avançar, pode avançar. Vou dar a câmera pra tu, vou dar a câmera pra tu. Vambora, Ney. Já caiu dois, Ney. Pode avançar que eu vou dar a câmera pra tu agora, pai. Caiu, caiu, Ney. Vambora, vambora, vambora. Caralho, derrubaram o Ney, tropa. Eu contra o último sobrevivente, valendo 20 mil reais. Quem será que vai vencer? O último tá pegando cover. Só que eu tô de naipe, eu preciso ruxar nele, tropa. Vou pegar a arma do Ney, mano. Tô ruxando, hein, papai? Vambora, vambora. Milhar, os inscritos até que tentaram, mas como vocês estão vendo aí, não conseguiram. Agora a missão é com vocês. Então baixe a PUBG Mobile e eu quero ver se você vai conseguir salvar a sua equipe.